Revolta a prevenção! Sinto-me bem, estou bem e estou mais focado, portanto, sinto-me mais confiante e é isso aí, continuar a trabalhar e envolver aos poucos, envolver cada dia, portanto, estou muito bem. Sim, encontrei uma casa, agora estou à espera. Amanhã vou-me entregar a chave e, portanto, vou mudar para casa e estou muito feliz. E pronto, ainda bem que encontrei a casa. Sim, gosto muito de Andover, é uma cidade muito boa, dá para descansar, tenho vários restaurantes aqui que são boas, portanto, vou provando tudo. Gosto, gosto muito da cidade. Muito feliz, tenho a minha namorada cá comigo e ela me ajuda muito. E uma coisa muito importante também é que as pessoas, os adeptos também me apoiam muito. cada vez que eu vou à cidade, as pessoas falam comigo muito bem, continuam a trabalhar. Isso dá-me mais confiante e estou feliz, é isso, estou feliz, quero continuar assim. Portanto, há que seguir assim, isso que é o caminho e eu estou muito satisfeito, estou contente. Gromina, porque é um golo que eu marquei em casa e com os adeptos também. Eu estava mesmo apesar de marcar um golo em casa, com o nosso público, com os adeptos, apoiar, portanto, sinto muito satisfeito. Muito bom voltar a marcar o golo para o PSV, porque é um clube que eu gosto muito e é um clube que me ajuda muito. Ainda por cima, agora que eu voltei esses dois meses, praticamente três meses, tanto o treinador, tanto o Dion, me ajudaram muito, me ajudaram bastante. Portanto, estou satisfeito e é isso aí, quero continuar só a jogar. O primeiro ano quando eu cheguei aqui do PSV, as coisas, os primeiros dois meses estavam a correr bem. E eu estava na seleção de Portugal, quando voltei cá. Quando voltei da seleção, acho que foi o jogo contra o Utrecht, que eu fui para o banco, acho que perdemos 4-1, se não me engano. Partindo daí, comecei a ir para o banco, então ali a confiança começou a ir para baixo e também algumas coisas. O meu irmão Nadine, na África, faleceu e tinha um amigo meu que vivia comigo também, que me roubou o dinheiro. Então, eu ali naquele momento não tinha força, não tinha força de ir nem para vir para o treino, nem para ir para o jogo. Só queria estar em casa, porque a minha cabeça estava muito mal, sinceramente eu já não pensava nem em jogar futebol, porque as coisas que aconteciam comigo naquele período foram muito terríveis. Foi muito terrível e eu sinceramente nem gosto nem de pensar nisso. Agora estou focado, foi uma coisa que eu deixei de parte já e não quero voltar mais a tocar nesse assunto, porque estou focado e não quero nem comentar nisso. Não, sinceramente estava sozinho, falava sempre com a minha mãe. Só queria falar com eles só no telefone e os meus amigos também que eu vivia com eles. Praticamente estou só com eles e falava todo o telefone com a minha mãe e foi um período muito difícil mesmo. Foi um período muito difícil que eu espero que isso não volte a acontecer comigo e foi muito mal, foi muito terrível. Portanto, estava sozinho, estava sozinho e aquilo dentro de mim, na minha cabeça, não é fácil, não é uma coisa fácil. Foi um período muito difícil que eu passei aqui e a melhor coisa que aconteceu foi ano passado. Eu fui empréstimo para o Olimpíacos, aquilo ajudou-me muito. Joguei muitos jogos, deixou-me ainda mais forte e foi muito bom, foi muito bom porque conforme que eu jogo, sinto mais confiança, sinto mais com... Tenho mais força, sinto mais motivado, então aquilo me dá mais muita energia. Então foi um momento que eu não quero voltar mais a passar, sinceramente, porque foi horrível para mim. Fui sincero e tinha que dizer a verdade, entende? Porque eu acho que para tudo que o clube fez por mim, entende? Para aquele apoio que o clube me dá, isso é mais importante. Porque o clube quer me ver feliz, quer ver eu a jogar, a jogar bem, a marcar o gol, a fazer assistência, a ajudar a equipa. Então eu acho que, na verdade, tinha que ficar aqui no PSV e não importa o dinheiro, entende? O que importa é a minha felicidade, querer jogar. Quero estar aqui onde estou feliz, com as pessoas que me apoiam, os adeptos no clube, o treinador, o Dionque. Então, para mim, eu disse que o dinheiro não é importante, o que é importante é que eu quero jogar. Porque estou feliz aqui, apoio que os adeptos me dão, isso é importante. Então, foi isso que eu disse. É melhor baixar o salário e eu quero estar aqui, quero jogar. Então, é isso. A verdade foi isso, portanto, eu acho que eu fiz muito bem, fiz muito bem e não estou arrependido nisso. Estou muito feliz porque quero jogar. Como é que a equipa está e as pessoas estão à volta da equipa, é muito melhor. Muito positivo, portanto, eu acho que foi isso que me... foi isso que eu meti na minha cabeça. Não, quero ficar aqui e quero mostrar a minha qualidade, quero mostrar o investimento, tudo o que o clube fez por mim. Quero jogar para subir essa aqui de volta. Portanto, foi isso que eu meti na minha cabeça e tenho estado a trabalhar. Tenho que trabalhar todos os dias e o apoio também do treinador, o apoio do Dion também, foi mesmo fundamental para mim. Não, o treinador, o treinador desde o ano passado, quando eu estava aqui, desde o ano passado, que ele falava comigo. Eu senti que é um treinador muito positivo, sabe? Um treinador que quer me ajudar, que quer explorar o meu potencial, que quer que eu volte lá em cima, porque ele já me conhecia na Bundesliga, né? Então, ele sabe que aquilo que eu sou foi um treinador que puxa por mim, que me dá motivação para eu jogar, para eu estar feliz em campo. Porque foi isso que ele me disse. Ele disse que se eu estou feliz, ele sabe que eu vou dar muito mais. Então, portanto, ele tenta me pôr feliz, tenta me passar coisas positivas e me mostra confiança. E só tenho que agradecer, só tenho que agradecer, porque na situação que eu estava, ela me ajudou muito. Ajudou-me muito, portanto, e eu acho que não tenho nada para falar sobre ela e só tenho que agradecer. E pronto, é isso. E boa sorte para todo mundo, porque foi mais uma vez que eu digo. O PSV é um clube muito grande e é um clube que tem que ser campeão. É um clube que tem que jogar todos os jogos para ganhar, portanto, e eu acho que se Deus quiser esse ano mais uma vez, o PSV merece ser feliz, tem que ser campeão. E pronto, eu decidi mesmo, tinha que fazer aquilo. Tinha que fazer aquilo, tanto para ajudar o clube, tanto para ajudar a mim, para ajudar todo mundo. Portanto, eu não estou arrependido, estou muito feliz com isso e é isso. O meu sonho é ser campeão aqui no PSV e voltar à seleção e marcar gol, fazer assistência e trazer para o clube continuar a ser assim feliz. E pronto, eu acho que é isso, quero jogar, jogar e mostrar o meu valor em cada jogo. E pronto, isso foi aquilo que eu digo, retornar o investimento que o clube fez para mim, portanto, é isso. É continuar a trabalhar, isso que é caminho. E pronto, eu acho que estou num bom caminho, todo mundo, o clube está muito bem, estamos bem. Portanto, se Deus quiser tudo vai correr bem, mas eu não vejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.